Neste mês de julho, acontecem em todo o país encontros que vão definir uma política nacional de desenvolvimento regional. A repórter Ana Gabriela Salles, ao vivo, tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Na verdade, as conferências preparatórias nos estados para a Conferência Nacional começam em agosto por Minas Gerais, já a partir do dia 2 de agosto. E a Conferência Nacional, portanto, vai reunir aqui em Brasília todas as opiniões de todos os estados de 12 a 14 de dezembro. Quem nos dá mais detalhes sobre essas conferências preparatórias é Sérgio Castro, secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional. Boa noite, Sérgio. Bom, que temas principais vão ser discutidos nessas conferências preparatórias? Bom, o objetivo da conferência é trabalhar uma nova política de desenvolvimento regional para o país, uma nova PNDR. Então, nós vamos trabalhar algumas temáticas envolvidas nessa política. A primeira delas é a questão do financiamento do desenvolvimento regional, fundos, incentivos fiscais, instrumentos necessários para a promoção do desenvolvimento. Vamos trabalhar também a questão da coordenação e da cooperação entre os diversos níveis de governo, de as diversas instâncias governamentais para a ação voltada para o desenvolvimento regional. E algumas temáticas setoriais com grande impacto regional, como é a questão da educação e o seu impacto no desenvolvimento regional, a questão da infraestrutura e o desenvolvimento regional, o desenvolvimento científico e tecnológico e, por fim, a questão do desenvolvimento produtivo. E quem pode participar dessas conferências nos estados e como fazer para se inscrever? Olha, a inscrição, vocês podem procurar as secretarias de desenvolvimento ou de planejamento dos seus estados ou o site do Ministério da Integração Nacional, que é www.integração.gov.br. Está aberto ao público em geral. Serão indicados nessas conferências, para a conferência nacional, indicados delegados de determinados segmentos, que é da academia, do ensino, da pesquisa no Brasil, do setor público e também das instituições da sociedade civil. Esses serão os delegados. Mas a conferência é aberta e ela será realizada em conjunto com as CODES, que são conferências de desenvolvimento promovidas pelo IPEA, vão fazer o debate mais geral do desenvolvimento, com debates abertos a toda a população. E como o governo pretende utilizar essas contribuições na nova etapa da política de desenvolvimento regional no país? Esse esforço é exatamente de promover um amplo debate nacional, ouvindo a opinião dos estados, a opinião da sociedade civil, para que nós possamos construir uma nova fase da política nacional de desenvolvimento regional, efetivamente com a participação de todos esses setores. Então, todo esse material colhido nessas conferências será insumo para uma nova proposta de lei, de uma nova política nacional de desenvolvimento regional, que deverá ir para o Congresso até março do ano que vem. Obrigada pelas informações ao vivo.